Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo pessoal, o Gabigol teve encontro aí com o Jorge Jesus. Foi o primeiro jogador do Flamengo a ter um encontro aí com o Jorge Jesus. Nessa passada do Jorge Jesus aqui pelo Brasil, que tá dando o que falar. Tá pessoal, o que tá dando aí, o que dizer na mídia. E o Gabigol foi o primeiro. Lembrando que segundo saíram informações, o Jorge Jesus vai encontrar alguns jogadores. Não é só o Gabigol não, alguns jogadores do Flamengo, tá bom? E o Gabigol foi o primeiro, o encontro solo aí com o Jorge Jesus. E o Gabigol, segundo informações vazadas, teria revelado pessoal de que o Jorge Jesus teria garantido pra ele de que vai voltar a treinar a equipe do Flamengo. Tá bom pessoal? Essa foi a informação então que saiu. Obviamente, além disso aí, o Gabigol conversou outras coisas, né? Jantaram ali juntos e tal. E conversaram outras coisas, dentre elas, como eu disse, a volta do Jorge Jesus. O futuro do Gabigol também foi falado nessa notícia. Segundo informações, também aí saíram, foram vazadas. O Gabigol teria dito que esse provavelmente é o último ano dele vestindo aí a camisa da equipe do Flamengo. Que ele tá com desejo de voltar ao futebol europeu, tá bom pessoal? Então, trazendo aqui já duas notícias em uma pra vocês. Mas o foco dessa notícia é justamente isso, tá? De que o Jorge Jesus seria garantido ao Gabigol de que, digamos, tem um acordo com o Flamengo pra voltar a ser técnico da equipe carioca. Tá pessoal? Então, em resumo, a informação é essa. Lembrando que tá saindo diversas, diversas notícias de que o Jorge Jesus já teve uma reunião aí com o Marcos Brás, vice-presidente da equipe do Flamengo. E as coisas fluíram, tá? As coisas avançaram. E segundo informações, nessa semana agora que vai começar, ele tem uma reunião agora com o presidente do Flamengo, Rodolfo Langem. E com o diretor esportivo da equipe do Flamengo, o Bruno Spindle, tá bom? Pra tentar avançar mais ainda no negócio. Lembrando que pro Jorge Jesus poder assumir, o Paulo Souza tem que ser demitido, tá? E com isso, então, o Flamengo vai ter que sentar e conversar também com o Paulo Souza em questão da sua multa rescisória. Beleza? E também lembrando que o Mister já deixou bem claro que só assumirá a equipe se de fato voltar a partir do dia 10 de maio. Dia 10 desse mês que se iniciou, tá bom? Então essa é a notícia. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Forte abraço. Até a próxima notícia. Tchau.